Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana para os senhores Cara, vamos falar dessa 27ª rodada aí Cara, eu vou falar pra vocês Que, como flamenguista, deu uma desanimada esse 0x0 aí, velho A derrota do Atlético Mineiro ontem Eu vou falar também um pouquinho desse jogo do Atlético Mineiro Que eu vi o final do jogo, vi um pouquinho também do Grêmio Vi pedaços e pedaços de Palmeiras e Inter Então, mas em relação ao campeonato, o título mesmo É muito difícil, cara, de verdade Sem negócio de zica, reversa nem nada não Ficou difícil, cara, você tem que partir do pressuposto Que a diferença do Flamengo para o Atlético Mineiro é 10 pontos Ah, mas tem dois jogos a menos e o confronto direto Em tese, a diferença aí é um ponto, né, se ganhar os três jogos, né Mas é três pontos, cara Que você é um ponto, tipo assim, você tá contando com o ovo no cadastro único da galinha O Flamengo é um time, tipo assim, apesar da boa sequência aí É um time que não é muito confiável quando ele precisa da jogada trabalhada Quando ele não tem um arrascaente em campo É um time que sofre muito na criação Ontem foi um puta chuveirinho danado Você vê que o time em campo tenta, o time corre Eu acho que não é falta de indolência, não é falta de comprometimento, de vontade Não, os caras tão tentando, mas aquela coisa Quando você precisa da infiltração, você precisa da agressão Você precisa da jogada trabalhada Quando você precisa do dedo do treinador na parte ofensiva O Flamengo não tem Não é criticando 100% o trabalho do Renato Até porque, como eu falei, ele tem alguns conceitos Que alguns jogadores individualmente rendem melhor Agora, quando precisa do algo a mais Tipo assim, da jogada trabalhada De um negócio um pouco mais acertado O time não tem, é muita jogada de lado Eu até entendo que o Cuiabá veio num puta retranca Você tenta rodar um pouco mais a bola Mas enfim, quando precisou do algo a mais Quando precisou de um cara como Arrascaeta em campo O Andréas Pereira foi muito bem marcado ontem Eu achei, eu acho que foi O Jorginho soube ler bem o time O Andréas muito bem marcado E cara, enfim, perdeu uma grande chance aí De dar uma pressão enorme no Atlético Mineiro Que vou falar um pouquinho mais do Atlético aí Que eu acho que O título pra eles tá muito bem Eles tem que fazer muita merda pra perder esse título Mas eu acho que em relação a outras coisas aí Desse tipo tem que tomar cuidado Mas enfim, vamos falar Chape Fortaleza Tem um vídeo aqui falando do VAR, né Desse jogo, já falei Fortaleza em terceiro lugar O time muito bem Eu sempre falo, cara Fortaleza tem que se agarrar ali Pra terminar no G6, cara No G6 ali Libertadores, fases de grupos E é nóis América Mineiro e Bahia 0x0 O Grêmio venceu, né O Juventude abriga aqui pela Pela parte de baixo Esquentou de vez, né Você tem que ir Santos 29, 28, 28, 27, 26, né O Grêmio ainda tem dois jogos a menos O Bahia também tem um jogo a menos O Santos tem um jogo a menos Em relação à Juventude e Esporte O Juventude caiu muito, né O Juventude era décimo Até uns tempos atrás aí Cinco jogos aí Dos últimos cinco Perdeu três Empatou dois O Juventude que vai se complicando aí O Esporte Depois de três vitórias seguidas Perdeu um, empatou outro, né É a oscilação normal do brasileiro, né O Palmeiras venceu o Inter, né O Palmeiras ali é aquela coisa, né Ficar no G4, G3 mesmo ali Tentar pegar uma terceira posição Porque título brasileiro mesmo já foi, né O Inter, cara Depois O jogo tava até um pouco mais Pau a pau Mas depois do pênalti Da expulsão do Danielson O Palmeiras só controlou o jogo Já é difícil jogar contra o Palmeiras É que eles se defendem muito bem Já é difícil jogar 11 contra 11 E 11 contra 10 Complica de vez, né Grêmio e Juventude O Fluminense ganhou Vou ir pulando do Fluminense O Fluminense ganhou do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense, como eu falei Usa o Brasileirão como uma pólice de seguros Mas, ó, já tá em décimo, né É G9 Libertadores, né Vocês têm a Sul-Americana Copa do Brasil, mas Aquela coisa Precisa ganhar pra ter a vaga, né Então tem que ter cuidado aí O Atlético-Guinense ganhou O América Mineira ali pode dar uma animada Tem que ter cuidado aí pra mim Não perder muitos pontos, assim Poupou, né Foi com o time reserva Visando o Flamengo aí na Copa do Brasil Mas também não pode levar Muito garantido aí o Brasileirão A vaga, né Esse G9 que vai ser pra Libertadores Até porque oitavo, sétimo aqui É a vaga lá no playoff, né Naquela fase mata-mata Então você vai com o calendário Um pouco mais apertado, né E tal O Grêmio e Juventude Cara, o Grêmio e Juventude É mais aquilo que eu falo, né Senhores É atitude e o mínimo de organização, cara E o Grêmio no papel É muito mais simples que o Juventude Eu vi um pouco o jogo O Mancini deu uma simplificada Um 4-2-3-1 Deu ali umas organizadas ali Vila-Santi e tal E o Vila-Santi é muito bom jogador Eu acho que o Grêmio Tem um lateral direito aí Que eu acho que se eles Trabalharem esse moleque muito bem O Grêmio vai vender ele Por uma nota pesada Que é o Wanderson Eu acho ele muito bom lateral Muito avançado Pra idade dele O jeito que ele joga Defende, ataca O Grêmio tem uma joia na mão aí Tomara que ele não caia pra Série B Porque ele desvaloriza, né E isso vem do ponto de vista do Grêmio, né Então o Ceará e o Bragantino Bragantino, cara O Ceará pra mim é um time Que levou muita sorte Que o Santos e o Grêmio Tão nessa má fase aí Porque era um time Que ia estar brigando aqui embaixo Eu vi um pouquinho Do primeiro tempo Nossa, não foi um jogo muito legal De se assistir Mas valeu a vontade Olha a raça dos caras Foram buscar o jogo O jogo 2x0 ali Nos acréscimos, né 45 foi o 2x1 E aos 53 o 2x2 O jogo de gols malucos, né Bola bate, volta E bate um Aí dois gols Que a bola desvia e entra Um jogo meio maluco Atlético-NN E Atlético-Mineiro Cara O Atlético-Mineiro Deu uma cansada Pesada Ali no final do jogo Cara, o Hulk Que tava nessa cor aqui Ó, branco Descansado O Nath Morto também Aí virou um puta coca-bola Bola na área Chuveirinho Mas Cara O Atlético-Mineiro Se o Flamengo Ganha do Cuiabá Eu ia falar pra vocês Que o campeonato Terceiro decidido No pulmão, viu O Atlético-Mineiro Cansou, morreu No segundo tempo Ali Fez o gol Um gol Achou Um gol ali De cabeça Ali no escanteio E tipo assim Meio que na recomposição Você vê Sintomas de jogador Cansado Começa a errar Um espaço bobo Começa a deixar Muito buraco no campo O time não compacta Muito mais E o Atlético-Mineiro É um time que A gente já viu aqui O time que Quando se organiza Em campo Bonitinho É um time até organizado Aí quando você vê Os buracos ali E tal O Arana Meio que se arrastando Em campo O Hulk morto Cara E o Atlético-Mineiro Junto com o Flamengo É um time que Mal pouparam O Flamengo agora Que tá aí tirando O Felipe Luiz Um jogo ali O Rodrigo Carlos Um jogo ali Tentando rodar Um pouco mais O elenco Mas o Atlético-Mineiro É aquela coisa Pelo que eu sei de lá É tipo assim Tá um pouco Descansado Tá 100% Vai pro jogo Cara Uma hora vai cobrar Um preço né velho Eu acho que Um jogo ontem Por exemplo Eu tava vendo o jogo Eu falei Ixi o Atlético-Mineiro Não empata esse jogo O único lance Assim que eu achei Que poderia Ser algum de parte Foi naquela falta No final do jogo Que o cara faz No Arana Que é uma bola parada né Mas ali Bola no pé mesmo Trabalhando aquela bola O Atlético-Mineiro Ia jogar mais meia hora ali Não ia empatar Aquele jogo O time tava morto Em campo E cara Vocês vão pegar Vocês vão pegar um Fortaleza Motivado Porque pelo que eu soube aqui O bicho aí Pra final da Copa do Brasil Boa parte Vai pro elenco Então pode ter certeza Que contra uns caras Que vão correr Pela grana Vocês vão pegar E o Fortaleza Pode se aproveitar Disso aí Se o Voivoda For inteligente Ver que realmente O time dos ratões Estou cansado Ou seja Dá mais a bola Pra eles No começo do jogo Deixa eles gastar O gás que tem Segura o jogo E no segundo tempo Joga na transição rápida Tenta propor um pouco Mais do jogo Eu acho que o Fortaleza Pode montar Um plano de jogo Que pode eliminar O Atlético Mineiro Na Copa do Brasil Muita gente conta Final aí De Atlético Mineiro E Flamengo Na Copa do Brasil Cara O Atlético Paranense Tá poupando Às vezes Final de temporada Pode ser que o pulmão Resolva Mas seja um fator Além do que Pé Técnica Então cara Tem que ter cuidado Esporte Santos 0x0 Não me surpreende Nada esse resultado Aqui Nada mesmo E cara A briga pelo rebaixamento Aqui Eu acho que a briga Do rebaixamento Vai ser mais quente Que pelo título Pelo jeito Que o Flamengo Tá aproveitando As oportunidades que tem Contra o Cuiabá Fazer o que Mas enfim Próxima rodada aqui Santos pega o América Mineiro Vai ter que ganhar Juventude pega o Ceará E esse jogo aqui Se o Ceará perder E o Juventude ganhar Flamengo Atlético Paranaense Fortaleza Dois times Será que vão ser o jogo Do reserva Fortaleza Atlético Paranaense O Flamengo Tudo vai ter reserva Nesse jogo Pode ser Flamengo e Fluminense Clássico O Fluminense vai pegar Um Flamengo Bem Bem cansado De jogar Tipo titular Na Copa do Brasil Atlético Mineiro E Cuiabá O Cuiabá A gente viu aí ontem É um time chato Eu já falo aqui Nunca lá há muito tempo Este Cuiabá É chato Vai tirar ponto De muita gente Infelizmente Tirou do meu Flamengo Internacional e Corinthians Confronto aqui Para ver quem realmente Pode animar Para brigar Para um G4 Bragantino e São Paulo Bragantino aqui Eu acho que vai dar Uma resetada Nessa semana Para ir São Paulo Do cara Joga hoje Contra o Corinthians O Bahia E Chapecoense O Bahia Vai ter que ganhar Esse jogo De qualquer maneira E Atlético Mineiro E Grêmio O Atlético Mineiro Se ganhar esse jogo Vai para 37 pontos Pode animar Para alguma coisa O Grêmio tem que ganhar Simplesmente tem que ganhar E o Palmeiras Pega aí um bônus round Que é o esporte em casa Não é mal O Palmeiras é tão de lua Como tu viu Nada desse perder ponto Contra o esporte Mas enfim Tamo junto É nóis Valeu Falou Falou